Olá pessoal, seguidores da PBPE TV, já estamos aqui no Colégio Freio Orlando, em Itambé, na Mata Norte de Pernambuco, com os professores Manuel Santana e professor Geis, vai falar um pouco do Viver Ciência que acontece nesta sexta-feira. Pode ficar à vontade aí para explicar um pouco como é que vai ser, professor. Ah, tudo bem. Primeiro, a escola vai estar aberta para toda a comunidade, para as cidades circunvizinhas, para vir conhecer uma festa da ciência. O Viver Ciência já tem um histórico nessa cidade, nessa região, são 16 edições, muitos delas premiados. São trabalhos que envolvem ciência, tecnologia, sociedade, meio ambiente, discutem acessibilidade. Já teve proposição de lei a partir da discussão dos alunos. Então, são problemas que os alunos identificam na sociedade e eles começam a investigar. A gente, essa feira, leva o nome do prêmio professor Janduí José de Oliveira, que foi quem estimulou esse tipo de atividade aqui na escola. E tem trabalhos que versam dos mais diversos sentidos, das mais diversas áreas e que contribuem com a sociedade melhor e também com o desenvolvimento cognitivo dos alunos. Os alunos que têm essa experiência científica, eles já chegam na universidade com um contato melhor com a pesquisa. E isso ajuda muito a eles construírem a autonomia na aprendizagem. É isso, gente? Com certeza. Então, Viver Ciência, como o Manu bem falou, eu achei uma grande festa do conhecimento. A gente tem que entender isso não só para os alunos, para vocês professores que estão nos ouvindo. Venham ver como é o trabalho dos professores. Cada professor das diversas áreas são os colaboradores, eles são os articuladores junto com os alunos. Então, muitas vezes, alguns procuram esse professor em determinada área, porque tem um problema que quer solucionar e nasce da pesquisa. Então, o nosso foco é a pesquisa científica. Nós temos duas áreas aí, tanto o desenvolvimento tecnológico, como a pesquisa mesmo. E vocês vão ver trabalhos incríveis em todas as áreas. Inclusive, muitos projetos, como o Manu falou, que eu quero reforçar, foram premiados internacionalmente. A gente teve um trabalho em 2016, que foi apresentar o Brasil, em 2013, melhor dizendo. Apresentou o Brasil na Colômbia. Um trabalho com acessibilidade de um aluno nosso, que nasceu da necessidade dele, um aluno surdo. Depois tivemos outro relacionado à água, que também foi premiado lá no Rio Mar. Enfim, por que eu estou falando de prêmio? Porque é para mostrar que não é só o estudo, né? O aluno pode, sim, além disso, seguir uma carreira na ciência. Todos os nossos alunos, vocês vão ver que muitos avaliadores são ex-alunos que vieram para a escola, já estão lá no mercado de trabalho na universidade, graças ao estímulo desse tipo de trabalho. Então, a gente quer fazer o convite, né, Manu? Vai começar agora, sexta-feira, dia 18. Você, a gente mandou o convite para todas as escolas. Ah, mas não recebi. Vem com o curioso mesmo, a comunidade abraça vocês. Então, a escola está aberta para todo mundo, para ver trabalho de qualidade. Não é só ciência, né, Manu? Vai ter também apresentações. Culturais, trabalhos culturais. E tem um trabalho que eu estou muito curioso. Assim, não dá para a gente acompanhar cada trabalho de desenvolvimento de perto. Tem mais de 20, né? Tem mais de 20, quase 30 trabalhos. Robótica, falam sobre a história de Itambéia. Imagina uma problemática do óleo. Toda esquina que a gente vê, tem alguém vendendo batata frita, coxinha. O que é que, para onde vai esse óleo? E a contaminação desse óleo? Então, tem trabalho muito interessante sobre isso. Tem trabalhos que vão ajudar os pais atípicos. Tem trabalhos que vão tratar, discutir. Porque tanta gente com depressão. Então, foram problemas que eles observaram. A influência do álcool, como o álcool interfere nas pessoas. E os problemas sociobiológicos do álcool. Então, são trabalhos muito interessantes. Você que está nos vendo, sinta-se convidado. Aqui, não vai ter convite individualizado. É para toda a sociedade. A gente espera, nas últimas edições, a gente recebeu umas 5 mil pessoas. Então, a gente acredita que esse ano vai superar. A gente é um evento que esse ano vai fazer parte da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. É um evento que teve o apoio da FACEP como financiadora. E acreditamos que esse ano promete. Então, venha conosco. A gente está orientando que, quando você vier, nós vamos disponibilizar água aqui, por conta do calor. Mas você traz sua garrafinha, porque a gente não disponibiliza copo descartável. E a gente vai estar também apoiando aqui. É um projeto de Odilma, cabeleireira, de ajudar o Hospital Laureano. Então, você traga um alimento, traga um material de limpeza. Nesse dia, quando vier nos visitar, que a gente vai encaminhar o Laureano. Também vamos ter algumas tendas com parceria com o pessoal da área da saúde. Aferição, depressão, também sobre teste sanguíneo. Então, a gente vai ter um profissional, não os nossos alunos, mas profissionais da área, já formados para auxiliar nisso. Então, é um dia de cuidar da saúde, aprender sobre ciência, pensar nos problemas da cidade e, junto conosco, procurar soluções. Esse é o papel de uma escola ativa com o Erem Freolando. Então, desde já, a gente faz o convite, estima todo mundo. Venha passar um dia diferente. A educação lhe convida para o dia 16, dia 18. A partir das 9 horas da manhã, aqui na Erem Freolando, vocês vão ter um trabalho de qualidade. Não tenho dúvida que vocês vão gostar. Muito bem. Muito obrigado aí. Sucesso, professor Manuel Santana e Geise Ferreira. E a todos que estão acompanhando, acesse pbpe.tv e clique no sininho, ativando as notificações, arroba pbpe.tv. Obrigado. 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 Obrigado.